A Polícia Civil e a Polícia Militar têm trabalhado no combate aos crimes registrados na zona rural, em Três Lagoas e em toda a região. Com o objetivo de levar segurança a quem também mora na zona rural, em Três Lagoas, um trabalho em conjunto entre as forças policiais tem sido realizado. Em Três Lagoas, uma equipe da Polícia Militar foi criada justamente para fazer o patrulhamento na zona rural. E de acordo com o comandante da Polícia Militar, recentemente a polícia conseguiu recuperar grande quantidade de cabeças de gado furtadas. Então, a maior ocorrência que tivemos foi aquela do furto das 88 cabeças de gado e que depois foram recuperadas. Então, o que está acontecendo? O trabalho preventivo está funcionando muito bem e através dele tem evitado o cometimento dos crimes. De acordo com o comandante da Polícia Militar, além do furto de gado, outros crimes que chamam a atenção são os furtos de implementos agrícolas e maquinários. Quando a gente faz a visita, a gente faz o cadastramento também do maquinário, a gente verifica todas as características da propriedade, o gado que ela tem, quais são os apoios que tem ali, se tem sinal de celular, se tem câmera, se o gado é chipado. E faz esse trabalho, leva para a análise criminal para poder fazer o planejamento depois. O SIG, Setor de Investigações Gerais, também tem contribuído para elucidar crimes que acontecem na zona rural. E de acordo com o delegado, a maioria dos crimes que acontecem nas propriedades rurais, em Três Lagoas e na região, é o furto de gado. Temos aí também a patrulha rural, a polícia civil, através do setor de investigação geral, gerais, né, que tem prestado um excelente trabalho, né, e tem dado, na medida do possível, a resposta que a comunidade precisa na questão de segurança pública. Tem acontecido muitos crimes e quais os principais? A maioria é furto de gado, né, furto de uma ou duas cabeças ou até de mais, mas junto também com a Deleagro, que tem a competência exclusiva dela, quando atinge ali a vítima, sofre um prejuízo de 50 ou mais cabeças de gado, passa-se também a ter o apoio da Deleagro, que a sede é em Campo Grande e tem ajudado bastante.